Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou ensinar como limpar o histórico de navegação do Mozilla Firefox. Histórico de navegação nada mais é do que quando você entra em vários sites, várias páginas, vai ficando ali tudo registrado onde você entrou. Se você não entrar pelo incógnito, invisível, no privado, cada um tem um nome, no Mozilla é um nome, no Chrome é outro, mas é aquele modo invisível. Se você não entrar por aquele modo, vai ficar registrado o site que você está acessando. De repente você está em algum computador de outra pessoa, de uma rede e tal, você quer limpar tudo isso, ou até no seu bicho. Então vamos lá. Seguinte, aqui no Mozilla, se eu apertar CTRL H, você vai ver que tem o meu histórico aqui ao lado esquerdo. É tudo isso que a gente vai apagar, tá? Aqui dá para a gente ver os últimos visitados e tal, data, site, enfim, um monte de coisa e dá para a gente digitar o nome do site aqui para a gente procurar. Vai que a gente visitou, sei lá quanto tempo atrás, um site e a gente só lembra uma palavra que tinha no título do site ou do título do artigo e tal. Então a gente digita aqui, vai aparecer. Então beleza, vamos limpar isso daqui. Para a gente limpar isso, a gente vem aqui no menu, que é ao lado direito, esses três tracinhos aqui. Clicou no menu, a gente vem em options, né? Se o senhor tiver em português, opções. Clicou aqui, eu vou tirar isso aqui só para a gente... Agora a gente entra em privacidade e a gente vem aqui, ó, limpar o histórico recente. Uma dica legal é que se você não quer nunca salvar o seu histórico, você pode clicar aqui, ó, e pôr aqui, nunca lembrar o histórico, tá? Ou customizar. Mas vamos lá, limpando o histórico. Pode vir aqui, clicar em limpar o histórico recente. Aí aqui ele tem, primeiro, o período que você quer, se você quer da vida inteira, né? Tudo, o de hoje ou de algumas horas. Você escolhe aí o que você deseja. E aí, aqui você pode escolher também o que você deseja. Você quer limpar só o histórico de navegação e o download? Então você clica só nesse. E o resto você desmarca. Ah, o de busca também você quer, os cookies, o cache, enfim, logins, tudo. Se você quer tudo, manda bala em tudo. Aí você seleciona tudo e vai clear now, tá? Então você decide aí o que você deseja. Eu não vou limpar porque eu não quero limpar os meus. Mas aí você faz o que você deseja, o que tem mais a ver. Lembrando que esses negócios aqui de formulários e busca tem a ver com um monte de coisa aí que você faz buscas na internet, no próprio Google, formulários que você entrou em algum lugar aí que você acessa com frequência e marcou e aí ele já vai preencher automaticamente outras vezes e tal. Em geral, eu acho que nem é legal você deixar esses negócios de formulários registrando as suas informações porque corre o risco de segurança mesmo, né? Então outras pessoas podem roubar suas informações e tal. Então isso já não é muito legal. Mas aí você decide o que você quer limpar e manda bala aqui no limpar agora. Tá legal? Então é só isso. Depois você pode ir lá e dar um Ctrl H, você vai ver que aqui vai estar tudo limpo, tá bom? Então é isso. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal que eu sempre coloco conteúdos novos. Compartilhe aí com seus amigos e familiares que muita gente não sabe fazer essas coisas básicas e é muito necessário, até por questões de segurança também. tá legal? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima!